Você fingiu, me iludiu, termina aqui a grande dor E o falso amor que invadiu o meu interior Você fingiu, me iludiu, termina aqui a grande dor E o falso amor que invadiu o meu interior Ai, como dói uma delas pedidas, palavras sentidas, um gesto no olhar Qual vez a que vem da manhã que inicia, o sol vem sorrindo pro dia arraiar É a solidão, o seu olhar, a que inicia, o que perdoar É o que vem pra você, ai, como dói Ai, como dói uma delas pedidas, palavras sentidas, um gesto no olhar Qual vez a que vem da manhã que inicia, o sol vem sorrindo pro dia arraiar É a solidão, o seu olhar, a que inicia, o que perdoar É o que vem da manhã que inicia, o que perdoar É o que vem da manhã que inicia, o que perdoa Por isso eu, por isso eu, me libertei Assim jurei, amar a vez, acreditei Meu erro foi total, me dediquei como ninguém Assim sofri o amor demais Amar a vez, sofri e chorei Agora eu sei que já não vou encerrar